Salve, salve, jovens! Tudo legal? Aqui o Ants, trazendo mais um vídeo no canal Game Nautas, o seu canal retrô que atende os seus amigos. E o amigo dessa vez fez um pequeno pedido. Sim, o Sr. Marcos pediu pra gente jogar Top Gear. Sim, Top Gear é aquele grande clássico da era 16-bits, Mega Drive e Super Nintendo. Vamos jogar a versão de Super Nintendo, porque é onde eu joguei mais, eu acho que esse game se consagrou mais no Super Nintendo, eu não sei porque todo mundo que teve Super Nintendo sempre fala de Top Gear. A galera que tem Mega Drive fala, mas geralmente Top Gear 2, que tem gráficos melhores, tem um lance mais de personalização do carro. Cara, mas Top Gear é um clássico, principalmente o primeiro Top Gear. E se você não é inscrito, cara, dê uma chance ao nosso canal, tá aqui embaixo, se inscreva, compartilhe. Curtiu o vídeo até o final? Dá aquele like pra fortalecer. Deixa as sugestões aqui embaixo, beleza? E vamos fazer uma pequena gameplay desse grande game de corrida, eu acho que é um game que inspirou a muitos outros games. Por efeitos simples, mas ao mesmo tempo complexos. E vamos lá começar o game. Quando eu falo simples, simplesmente você tem um botão de acelerador, um botão de freio e um botão de turbo. E complexo porque, cara, hoje, que game que não segue esse padrão de Top Gear, cara? E vamos lá, então. Vamos colocar aqui no automático, porque a gente quer trocar as marchas automaticamente. Vou jogar na configuração D, que é essa que eu gosto, o acelerador no B, nitro no A, o freio aqui no Y. Apesar que é um jogo que eu mal uso o Brake, eu simplesmente solto o dedo do acelerador, não sei se vocês fazem isso. Eu faço, eu confesso. Aqui são os carros, muita gente curte jogar muito com carro vermelho, carro roxo, mas eu gosto de jogar com carrinho branco. Porque ele alcança uma velocidade de 210km em apenas menos de 4 segundos, então ele é o que tem a maior aceleração. Já que a gente sabe que Top Gear é um jogo que bate muito, cara. Vou trocar aqui o level, colocar o level profissional, é um level médio. Muita gente joga no Amador, muita gente que faz gameplay joga aqui no Amador, não troca o nível do game. E vamos lá. Jogabilidade simples, direcional, direita e esquerda. A gente usa o B para acelerador. O A a gente usa para o nitro, o famoso turbo. E vamos lá. Embaixo aqui é o nosso tipo rival, é o carro roxo aqui, ele tem uma boa velocidade. Porém ele consome muito combustível. Então, se der tudo certo, vocês vão ver por que eu uso esse carrinho branco aqui. Se eu não parar de bater aqui, porque esses carros aqui servem simplesmente para bater na gente. Bem simples a jogabilidade, bonito. Graficamente o jogo era muito bom para a época que foi lançado. Olha lá, batendo de novo. Já usei aqui um nitro aqui já para ganhar um certo espaço aqui, porque é uma prova rápida essa primeira corrida. Já sei o segundo turbo. Na hora que o motorista do carro sempre fala alguma coisa, quando você bate ou aciona o nitro. Já estamos na final lap. Olha, bati de novo. Então... Um dos motivos de eu jogar com o carrinho branco é esse aqui. Quando você bate, a sua aceleração é mais rápida. Então, mais rápido você ganha velocidade. Já os outros carros demoram mais tempo. Apesar de serem mais rápidos. E uma coisa muito boa, esse carrinho branco aqui não consome muito combustível. Avalia aqui, o tanque de um e o tanque do outro. Mas é importante para as próximas provas. Chegamos em primeiro. O nosso rival, que é o computador, chegou em terceiro. Nossa missão aqui é ficar entre os três primeiros. Lógico que ficar em primeiro. É topo, é pódio, é campeão. Vamos jogar agora em Los Angeles. As primeiras corridas acontecem nos Estados Unidos. Então, para cada fase é um país. Então, a primeira fase aqui nos Estados Unidos. E se você curtiu o vídeo, cara, deixa aquele like lá e se inscreva aí, cara. Não custa nada. A gente vai deixar de jogar um pouquinho aqui em Injustice, né? Que está em muito vídeo de Injustice, muito pedido de Injustice para jogar Top Gear. Vamos lá. Olha lá, batendo aqui. O cara xinga aqui, ó. Tem essas pedras. Toma em cuidado com ela. E olha que game de corrida não sou bom. Mas Top Gear é clássico, cara. Não tem como você não curtir Top Gear. Até para quem não curte jogo de corrida, vai gostar de Top Gear. Tem 200 carros na minha frente. Parece as corridas do Speed Race. Quem não lembra, o Speed Race tinha mil carros, mano. O carrinho roxo fazendo arte aqui, fica na minha frente. Geralmente, o computador possui uma inteligência artificial um pouco maior que os outros competidores. Então, ele fecha você. Ele te cerca. Olha lá. Ele não deixando passar. Olha aí. Olha lá. Ele não deixa passar. Em questão de velocidade, o carro dele é melhor. Só que se ele bate, eu passo ele muito, muito e muito. Porque a minha aceleração é mais rápida. A Peleios é um nitro aqui, né? Tenho só mais um só. As músicas são marcantes desse game, então você vê muitos vídeos no YouTube lá, das pessoas tocando, fazendo arranjos instrumentais dessa trilha sonora, desse grande game aqui. Recomendo vocês jogarem sim, mesmo que for para o emulador. É um bom jogo de corrida. O Need for Speed praticamente pegou muitas características desse game aqui. Olha lá, embaixo lá. Se vocês olharem embaixo, o tanque de combustível do carrinho roxo já está bem abaixo. E aí o meu? Pela metade, praticamente. Chegamos em primeiro. Primeira fase não tem dor de cabeça. Para quem não joga muito jogo de corrida, não vai ter tanta dificuldade. A partir do segundo estágio, sim, é mais complicado. Que inclusive é no Brasil. Já fizemos 40 pontos. Isso aqui é uma prova boa, que tem uma grande reta aqui. É favorável para usar nitro, mas ao mesmo tempo é desfavorável para nós, porque o carrinho roxo ganha velocidade nessas retas. Então, bora lá. Corre a noite. Tem um esquema de você não ficar aqui derrapando no início? Eu não lembro o que tem que fazer. Não sei se temos que apertar o celerado bem na hora que dá a largada. Tentar não bater, que é uma pista complicada. A noite. Está em décimo primeiro. Décimo. Esses carros não são tão... Olha lá o roxinho. Fui falar dos outros carros, mas o roxinho é pilantra. Os outros competidores não são tão bons quanto o computador, mas atrapalham. E principalmente os retatatários. Sabe aqueles que você já dá uma volta em cima deles? Nossa, para você bater neles... Você até é guiado a eles. E o roxinho fazendo arte. Não deixa eu passar mesmo. Olha lá. Não consigo alcançar o roxo por causa que o meu carro é mais lento que o dele. Lembrando que isso aqui é um pedido do senhor Marcos. Então, cara, valeu Marcos. Obrigado pelo apoio. Sim, peça sim games de corrida, de futebol, de luta. Preferencialmente de luta, por favor. Que eu mais gosto. Usei o nitro na hora errada ali. É bom usar nas retas. Usei na curva aí. Estou com dificuldade em passar esses carros aqui. Usei o nitro aqui, mas não sei se foi em boa hora. Olha lá. Bati nas placas. Estou em quarto. Tem prejuízo. Chegar em quarto. Quinto, cara. Não, quinto não dá. Quarto. Pelo menos chegar em terceiro, pelo menos aqui. Ao lado ali você tem um mapa da pista. E ali, tipo, o primeiro ponto é o primeiro colocado. E o roxinho é o meu rival. E o outro pontinho que está em terceiro ali seria eu. Então vamos lá. Passamos. Terceiro, pelo menos. É, terceiro. Vai, tá bom. O computador chegou em segundo. Uma prova que eu vacilei. Deveria ter usado os nitros nas retas, né? Mas normal. Acontece. Estamos em primeiro. 52 pontos ainda. E essa prova aqui é o que vai mostrar porque o carrinho branco é um dos melhores. Essa prova aqui. São Francisco é uma prova de seis voltas. Então vai ter pit stop e a gente não vai fazer o pit stop. O computador vai, mas nós não iremos fazer. Vamos lá. Essa aqui vai ser a vantagem de você jogar com um carrinho branco. Branco? Cinza? Qual que vocês acharem melhor aí? Nosso primeiro objetivo aqui é ganhar a posição o mais rápido possível. Então vamos tentar não bater. A tela aqui é complicada porque tem várias placas, tambores aí no meio da pista. Pedra também. Vamos ganhar um espaço aqui. É um bom que é uma pista que tem umas retas, mas não tão grandes, né? Então o carro roxo não vai ganhar tanta velocidade. Tem hora que você fica tonto aqui de ficar olhando pra cima e pra baixo. A gente está em segundo já. Segundo dá uma boa posição já. Primeiro está longe, hein? Caramba! Cadê esse? Cadê esse primeiro? Vamos ter que usar um litro aqui pra... Agora sim, ó. Cheguei no primeiro. Cheguei. Cheguei. Passei o primeiro. E agora vamos tentar ganhar o máximo possível de distância. Por enquanto é tudo ok. Aí pra vocês que não viram eu usando nitro, nitro é quando o escapamento começa a soltar uma espécie de fogo, assim. Eu vou usar um daqui a pouco pra vocês verem como é que é. Eu só quero que o computador entre num pit stop. Ele não entrou. Ele vai entrar na próxima volta. Mas, ó. Já está com a gasolina baixa. A nossa está pela metade. Soltando aqui, ó. E o legal é que esse jogo você consegue fazer uma curva a quase 300 km por hora, cara. Isso aqui é muito bacana. Isso aqui desafia qualquer lei da física, né? Mas... O roxinho vai fazer o pit stop e ele fez o pit stop. Ele vai abastecer e aí nessa hora a gente ganha espaço. Usando o nosso último nitro. E não bata. Agora o importante é não bater. Porque quanto mais você bater, mais combustível você vai gastar. Mais tempo vai ter que acelerar o carrinho. Então, vamos figurar um pouco. Nossa combustível já está baixo. A gente não vai entrar no pit stop. Final lap. Não vale a pena. Se você tiver com carro branco, não vale a pena. Não bata. Bati aqui, mas... Metade da corrida aqui. Da prova, né? Da volta, gente. Da volta. E aí? Já chegamos na última reta e aí é só beleza. E é isso aí. Vencemos. Passamos em primeira fase. O senhor Marcos tinha até me comentado que queria ver eu levantando o troféuzinho. Comemorando. E é isso aí, pessoal. Esse é o Top Gear. O clássico da era 16-bits. Recomendo demais vocês jogarem esse game aqui. É nostálgico. É puro. É simples. Tem muitos jogos de celular. De iPhone. De mobiles. Que não chegam nem perto de Top Gear, cara. Eu recomendo demais jogar em Top Gear. Vou deixar vocês aqui agora com a pontuação final. 72 pontos. Poderia ser melhor. Poderia, mas... Tô levantando aqui a mãozinha. Comemorando. Aqui embaixo você pode ver o perso. De que o jogo é feito por códigos que você vai anotando. Decorrendo de cada fase. Isso ajuda você a não ter começado zero a corrida. E agradeço, assim, o pedido. Valeu, Marcos. Muito obrigado por pedir o pedido nostálgico. Eu gosto de games nostálgicos. E você faça seus pedidos aqui. Vou correr mais uma prova agora no Brasil. Vou deixar aqui a música um pouco mais alta. Para vocês curtirem e atrever esse game aqui. Cara, muito obrigado pelo apoio e... Joia! Eu sou um nosso primeiro. Eu sou um descanso. Eu sou um descanso. Eu sou um descanso. Eu sou um descanso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL